Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube e, caso você prefira, também em podcast, no Google podcast, no SoundCloud, enfim, você pode acompanhar os nossos conteúdos. Inscreva-se aqui no nosso canal, se você não tiver feito isso ainda, ative as notificações e aí todos os novos vídeos que formos trazendo aqui para todos os nossos inscritos que acompanham o nosso trabalho, agradeço pela audiência, você vai ser notificado quando eles entrarem no ar, certo? Nesta semana, o Vale a Pena homenageia um ator que está no ar atualmente, numa das reprises da TV Globo, não é? Flor do Caribe, uma novela produzida em 2013 e que é um grande ator. Agora também conquistou o público de uma nova geração que talvez não o conhecesse tão a fundo, especialmente por ter participado de um grande sucesso anterior a Flor do Caribe, né? Em 2012, Avenida Brasil, do João Emmanuel Carneiro. Falamos dele, Juca de Oliveira. Juca de Oliveira se chama José de Oliveira Santos. Né? Esse é o seu nome de batismo. Ele completou nesse ano de 2020, 85 anos de idade, no dia 16 de março. Ele nasceu numa cidade próxima aqui da capital de São Paulo, São Roque, no dia 16 de março de 1935, né? E teve uma infância de algumas dificuldades, né? A sua origem é humilde e já por volta dos 10 anos de idade, ele trabalhava para ajudar em casa. Aos 15 anos de idade, Juca de Oliveira se mudou de São Roque para São Paulo, aqui a capital do estado, né? Afim de prosseguir os seus estudos, arrumou um emprego como office boy inicialmente para se manter. Chegou a época de prestar o serviço militar e ele também fez um teste vocacional, aí assim, as portas da maioridade, né? Para ver que rumo tomar nos estudos dele, na vida acadêmica ou, quem sabe, seguir na própria carreira militar, né? Enfim. E o resultado desse teste vocacional deu que as áreas nas quais ele se daria melhor seriam direito e teatro, né? Devido ali às aptidões que ele demonstrava ter, aos interesses que ele apontou, a sua visão de mundo, seus valores, enfim. Ele seguiu esse conselho, vamos dizer assim, né? O resultado do teste vocacional e logo estava matriculado na faculdade de direito do Largo de São Francisco. Nessa mesma época, aí, segunda metade dos anos 50, ele, que já havia feito teatro amador no interior de São Paulo, continuou fazendo agora na capital, juntou-se ao grupo de jovens, com o qual fez uma peça chamada A Via Sacra, salvo erro meu, em 1956. E, em 1957, ingressou nos estudos dele na Escola de Arte Dramática, onde se formou em 1961. Por essa época, ele, então, se tornou um ator profissional e entrou para o grupo que fez história no teatro paulista e brasileiro, o Teatro de Arena, ao lado de nomes dois, bastante destacados, como Jean-Francisco Guarnieri, Augusto Boal, né? E também Dines Fati, Paulo José, Flávio Rangel, Lima Duarte, entre outros, né? Milton Gonçalves também esteve com ele, Flávio Mediátio. E, nessa época, né? Ingressando no teatro, ele também estreou na televisão, no ano de 1961. Começou a fazer alguns teleteatros, o primeiro dos quais foi escrito por Jorge Andrade, para a TV Tupi, As Colunas do Templo. Até 1964, Juca de Oliveira, basicamente, só encarava a televisão como uma espécie de bico e dedicava-se aos palcos, que sempre foram a sua grande paixão, né? Entre muitas peças das quais ele já fez, inclusive, de algumas décadas para cá, também como autor e também produtor ou diretor, enfim, nós podemos destacar A Semente, A Mandrágora, A Cozinha, eles não usam black tie, De Braços Abertos, Corpo a Corpo, Ricardo III, Júlio César, entre muitas outras, né? Além de, recentemente, ele ter comemorado seus 80 anos de idade, com um monólogo adaptado do original de Shakespeare, o Rei Lear, no qual ele vivia seis personagens chaves ali para explicar para nós uma grande criação artística, essa que é uma das criações mais importantes de Shakespeare, né? Entre os trabalhos de Juca de Oliveira como autor, ele se descobriu ali dos anos 80 para cá, podemos dizer, né? Resolveu investir também nessa faceta da criação dramática. Nós podemos destacar, entre outros textos, Menomale, Qualquer Gato Vira Lata tem uma vida sexual mais sadia do que a nossa e Caixa 2, né? A sua primeira novela, já em exibição diária, foi em 1964, chamou-se Quando o Amor é Mais Forte, na TV Tupi, aqui de São Paulo. Mas, nesses anos imediatamente anteriores ao ingresso de Juca nas novelas, ele teve um pequeno problema, entre aspas, pequeno problema, né? Com a perseguição das pessoas que tinham um pensamento de esquerda, especialmente, um pensamento mais progressista, mais crítico, com a ascensão do governo militar no Brasil em 1964. Ele, como integrante do Teatro de Arena, precisou fugir para preservar a própria vida, né? E passou algum tempo na Bolívia. Mas, ao voltar, né? Depois de passar por algumas dificuldades lá, inclusive, mas conseguiu voltar, arrombou um emprego na TV Tupi para fazer novelas e retomou a sua trajetória também nos palcos, né? Os palcos ele nunca quis abandonar. Inclusive, ao longo da sua vida, ele se dedicou mais ao teatro do que à televisão e ao cinema, né? Embora tenha feito um número considerado de filmes e novelas, ele, ao mesmo tempo, fez menos do que contemporâneos, né? Nascidos entre o final dos anos 20 e começo dos anos 30, né? O próprio Lima Duarte, Glória Menezes, Tarcísio Meira, Francisco Coco, Nicete Bruno, Leonardo Vilar, né? Trabalharam mais na televisão até hoje, ou em determinadas épocas, do que Juca, que ficou anos ausente do vídeo, né? Mas, depois dessa novela, em 1964, Quando o Amor é Mais Forte, ele fez mais algumas ao longo da década de 60, na TV Tupi, como A Outra, O Homem que Sonhava Colorido e Angústia de Amar. Mas estourou-o como um grande astro da televisão em 1969, numa novela de Geraldo Vietre, chamada Nino o Italianinho, escrita também por Walter Negrão. Nesse meio tempo, uma rápida passagem pela TV Excelsior, né? Numa novela de Lauro César Muniz, chamada Estrelas no Chão. E Nino o Italianinho é um personagem com o qual Juca de Oliveira desenvolveu ali uma ligação bastante intensa, que deu muita verdade a esse personagem, porque, pela mesma época, Juca, nos anos anteriores à novela, ele havia se instalado numa pensão que era de sua propriedade, no bairro da Bela Vista, próximo de onde a novela se passava, né? Até a mãe do Juca veio de São Roque para ajudá-lo a cuidar dessa pensão aqui em São Paulo. E o ambiente da pensão que ele já vivenciava foi traduzido na novela pelos autores numa vila do Bixiga, né? Uma vila do Bixiga, na qual morava o Nino, que tinha uma pequena mercearia. Inicialmente, ele era açougueiro e depois, vamos dizer assim, expandiu seus negócios para uma pequena mercearia, onde ele trabalhava ao lado do seu tio Ângelo, que era interpretado pelo ator Ucio Gaeta, e de um primo que chega da Itália no começo da novela, aliás, um primo não, o irmão, o Franco, personagem do Giancarlo Sartorella. Pois bem, Nino Italianinho abriu as portas da televisão para a Juca de Oliveira, definitivamente tornou um grande astro da TV Tupi. E logo em seguida, ele participou de outra novela de Geraldo Vietre, chamada A Fábrica, na qual ele interpretava o líder dos operários de uma fábrica, chamado Fábio, que acabava se apaixonando pela figura que devia despertar um distanciamento em relação a eles, para que as relações não se conflituassem profissionais e particulares. A dona da fábrica, Dona Isabel, interpretada pela mesma Aracipa Labanian, que era apaixonada pelo Nino no papel de Bianca, e que o via sofrer de amores por uma moça que não gostava dele, e muito ambiciosa, Natália, interpretada pela já falecida Bibi Vogel. Depois de A Fábrica, Juca de Oliveira ainda fez mais uma novela na TV Tupi, chamada Camomila e Bem Me Quer, de Ivani Ribeiro. Nessa novela, ele interpretou um personagem que, na versão da TV Globo, em 1984, para essa mesma história, que ganhou o nome de Amor com Amor se Paga, foi interpretado por Carlos Eduardo Dolabella, um viúvo que entra em conflito com os ideais da sogra do seu filho, vivida na ocasião por Nissete Bruno. E foi essa sua última novela na TV Tupi, antes de se transferir para a TV Globo, por um salário que, na época, era considerado bastante alto, 33 mil cruzeiros por mês. E nessa mesma época, entre o fim dos anos 60, 68, para ser mais exato, e 77, Juca de Oliveira foi presidente do Sindicato dos Artistas, o que rendeu a ele alguns problemas, alguns dessabores, até com Geraldo Vietre, porque ele quis fazer valer a regra de que o turno do trabalho do ator deveria durar apenas seis horas, já na época de A Fábrica. Então, o personagem dele teve que dar uma viajada para aliviar um pouco a tensão surgida entre o Juca e o Vietre. Aliás, eu falei há pouco de Estrelas no Chão. Estrelas no Chão é uma novela da TV Tupi, escrita pelo Lauro César Muniz, a única que ele fez lá, inclusive, também, na TV S.A., ele fez uma outra, que chamava-se Ninguém Crê em Mim, antes de ingressar em outras emissoras, enfim, fiz essa confusão, desculpa-me com vocês. Juca de Oliveira ingressou na TV Globo com esse ótimo salário de 33 mil cruzeiros em 1973, inicialmente participando de alguns programas do ciclo Caso Especial e, ainda nesse ano, estreando na sua primeira novela, que foi O Semideus, de Janette Glerk, na qual ele vivia um antagonista do protagonista, o Hugo Leonardo, que era o Tarcísio Meira, chamado Alberto. As chamadas da época da novela traduzem esse personagem como um revoltado, Alberto, um revoltado contra as imposições de O Semideus. E foi protagonista, agora como mocinho, da novela seguinte do mesmo horário e da mesma autora, Janette Glerk, Fogo Sobre Terra. Um personagem muito caro ao ator, Pedro Azulão, que foi encarado pela censura do regime militar como um possível herói popular, um guerrilheiro que mobilizava as massas contra os objetivos dos empresários, dos industriais, enfim, já que a novela se passava numa cidade que seria inundada pelas obras de uma usina hidrelétrica, a pequena Divinéia, no Mato Grosso, e Pedro era o líder, justamente, da população que era contra aquela obra e, consequentemente, contra a inundação da cidade. A personagem quase foi assassinada por Janette Glerk, só que a censura também não quis que ele morresse, porque Pedro Azulão se tornaria um mártir, e isso seria desagradável, não seria bom para o governo. De maneira que Janette Glerk foi obrigada até a dar a ele um final feliz, e ele ficou no fim da novela com Bárbara, que era a personagem da Regina Duarte. O irmão dele era o líder daqueles que defendiam a obra de Yogo, papel de Jardel Filho. Depois de Fogo sobre Terra, Juca participou de outras novelas ao longo dos anos 70 na TV Globo. Saramandaia, de Dias Gomes, em 76, na qual ele viveu o João Gibão, que tinha asas, um personagem através do qual se fazia uma metáfora da liberdade tão necessária aos homens todos e tão negada a tantos, de variadas maneiras, não é? E, em 77, fez de Lauro César Muniz Espelho Mágico, novela das oito, no papel do escritor Jordão Amaral, autor da novela, dentro da novela, o Coquetel de Amor. E, entre 78 e 79, foi o Renato, de Pecado Rasgado, primeira novela de Silvio de Abreu, na TV Globo. Depois disso, Juca de Oliveira optou por abandonar a TV durante algum tempo, porque ele considerava, e talvez ainda considere hoje, que o tempo em que se dedica, o tempo que o ator se dedica a gravar uma novela, acaba desgastando a sua própria capacidade artística de ligação com os personagens, de bem construí-los, que o teatro proporciona, mas a televisão, pelo seu ritmo sempre muito intenso, acaba deixando que se perca, né? Embora o ator sempre tenha reconhecido até a necessidade para o ator que quer fazer teatro, dessa popularidade que a TV, especialmente as novelas, acaba por angariar a quem faz televisão, né? Apenas em 1982, ele voltaria a aparecer, ainda que numa participação, na novela Ninho da Serpente, na Bandeirantes, novela de Jorge Andrade, e em 83, foi visto na minissérie Parabéns pra Você, na TV Globo, né? Escrita por Braulio Pedroso e Geraldo Carneiro. Mas, apenas nos anos 90, ele voltou a ser visto mais seguidamente na tela, né? Em 1994, finalzinho do ano, estreou no projeto de novelas do SBT, liderado por Newton Travesso, no papel principal, junto com Débora Bloch e Luciana Braga, da novela As Pupilas do Senhor Reitor, baseada na obra de Júlio Diniz, né? Ele era o próprio Senhor Reitor, o Padre Antônio. Logo em seguida, participou de A Idade da Loba, na Bandeirantes, e voltou ao SBT para fazer Edisto Girotto, um personagem histórico da obra de Jorge Andrade, na novela Os Ossos do Barão, aqui em adaptação liderada por Walter Jorge Durst. Edisto Girotto era um imigrante italiano que enriqueceu enquanto ocorreu a derrocada daqueles que acolheram a muitos imigrantes nas lavouras de café, no caso dele e dos que vieram com ele na ocasião, né? Hoje ele é muito rico e que era um status, uma respeitabilidade social que a sua origem por si não lhe dava, mas o dinheiro que ele tinha e os aristocratas do café deixaram de ter, talvez pudesse lhe dar, né? Inclusive o título da história Os Ossos do Barão vem do desejo de que ele quer comprar tudo o que era da família do Barão de Jaraguá, onde ele foi viver quando chegou ao Brasil, até a cripta mortuária da Grande Fazenda, onde estão os ossos do Barão, né? Depois, Juca de Oliveira participou de outras novelas e minisséries na TV Globo e também na TV Record, nessa virada para os anos 2000. Torre de Babel, Vidas Cruzadas, uma pequena participação como Comendador Aquiles, fez mais um papel determinante para a história, né? Em Torre de Babel ele foi a Genor, o pai de Clementino, Tony Ramos, por quem ele não tinha maior respeito nem maior amor, a ponto de ter dormido com a própria Nora, mulher do filho, né? E também Juca de Oliveira participou, ao longo dos anos 2000 e 2010, de outros trabalhos, entre os quais Queridos Amigos de Maria Adelaide Amaral, no ano de 2008. O histórico geneticista Albieri, da novela O Clone, de Glória Pérez, entre 2001 e 2002, que recentemente foi reprisada no Canal Viva e agora, em outubro, no dia 12, estará no catálogo do Globo Play, para todos verem ou reverem, né? Um personagem que é fascinante, desperta ao mesmo tempo compaixão, amor, ódio e revolta, por conta do seu grande egoísmo em fazer um clone de um rapaz, o Lucas, o papel do Murilo Benício, apenas para suprir a falta que o seu afilhado preferido, gêmeo do Lucas, o Diogo, faz ao morrer, mas também em busca de um reconhecimento para aquele grande feito científico que vai contra preceitos religiosos, morais, éticos, jurídicos, enfim. Um personagem que Glória Pérez desenvolveu com muita habilidade e que um ator de grande quilate, como é o Juca de Oliveira, soube interpretar com muita veracidade, a ponta justamente de um dia você gostar muito dele, se compadecer das suas aflições e no outro dia querer que ele se ferre, né? Também nos anos 2000, o Juca de Oliveira fez o Collier da minissérie Mad Maria, Mad Maria, enfim, de Benedito Rui Barbosa, baseada na obra de Flávio de Souza, aliás, de Márcio de Souza, e nos anos 2010, participou, como eu disse, de Avenida Brasil, de Flor do Caribe, de Araguaia, né? Também da série Os Experientes, comandada ali pelo diretor Fernando Meirelles, a novela Além do Tempo, de Elizabeth Jean, em 2015, O Outro Lado do Paraíso, de Valsir Carrasco, entre 2017 e 2018, que até aqui é sua última novela, mas em breve queremos vê-lo de novo, seguramente, como podemos ver agora na reprise de Flor do Caribe, outro personagem bastante importante. Embora seja uma novela das seis, essa história do Walter Negrão trata com muita dignidade sobre um tema espinhoso, que é o nazismo e o sofrimento do povo judeu perseguido pelos nazistas, né? O personagem de Juca, Samuel, é judeu, traumatizado, mesmo já com idade avançadíssima, né? Ele era criança e com mais de 70 anos de idade ainda padece das lembranças horríveis do que ele sofreu na época do nazismo na Europa, né? E, infelizmente, vê a sua filha única, Esther, personagem da Grazi Massafera, se casar com o neto de um grande nazista, o Alberto Igor Hickley, que é neto de Dionísio Sérgio Mambert, que na verdade nem Dionísio se chama, mas, enfim, isso, se você não viu a novela, já vai ser um spoiler, né? Juca de Oliveira é um dos atores e autores, no caso de teatro, né? Mais representativos de vários momentos das nossas artes dramáticas aqui no Brasil no decorrer do século XX. Seu grande talento já foi muito premiado com o merecimento, né? E que bom que nós temos esse grande ator para nos oferecer trabalhos com tamanho entrega, tamanho respeito pelo que se faz para que nós aproveitemos das nossas cadeiras nas fileiras do teatro ou, confortavelmente, nas nossas poltronas em casa, em novelas, minisséries, nos filmes que ele fez também, né? Entre eles, A Flor da Pele, por exemplo, de Francisco Ramalho Júnior, né? Enfim, Juca de Oliveira merece esse vale-a-pena desta semana espero que ele veja caso veja, goste se você é fã dele também espero que você goste e na próxima semana falaremos sobre a carreira de mais algum grande expoente do nosso cenário artístico um grande abraço a todos e até lá tchau, tchau 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 Tchau